E aí, pessoal, tudo beleza? Então a gente vai dar prosseguimento no nosso assunto de agroindústria, que seria o processamento de produtos de origem vegetal. Então a gente vai fazer uma prática aqui, uma prática bem simples, que é a fabricação de conserva em salmoura. Então a primeira etapa, a gente já sabe, seria a seleção e limpeza dos vegetais. Então aqui eu já fiz o descascamento da cebola e fiz também uma seleção das batatas, que seria retirar algum brotinho, algum ferimento pra o produto ficar com uma qualidade melhor, uma qualidade visual melhor e não ter às vezes um sabor destragado. No caso das cebolas, a gente utiliza pra fazer, conserva as cebolas de preferência com tamanho pequeno, da mesma maneira as batatas. Então a gente tá fazendo o branqueamento aqui, que a gente sabe que tem a função de amolecer os tecidos, melhorar a coloração, no caso da cebola, e também promover a inativação da polifenoloxidase, que é aquela enzima que escurece os vegetais. Então isso aqui é um branqueamento, tá pessoal? É 13 a 5 minutos, 70 a 90 graus Celsius. Como aqui a gente tem vegetais que têm o tecido um pouco mais firme, colocamos aqui a temperatura de fervura por 5 minutos. Após o branqueamento, então a gente faz a adição do produto que a gente vai fazer aos vidros, no caso aqui a gente vai fazer conserva de cebola e batata com salsicha. Então a gente vai utilizar algum artifício pra deixar o visual do produto bacana, né? Então utilizamos aproximadamente 60% do vidro com o produto que a gente vai utilizar. Então aqui... Aproximadamente 300 gramas, vidro suficiente, 500 ml, fizemos a adição dos produtos. Aí na sequência o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a adição da salmoura e pasteurização.